Você continua assistindo Casa e Companhia num giro pela 10ª edição da Mostra Casa Nova. Este é o estúdio do Sommelier, projeto dos arquitetos Alcides Tais e Rosane Girardi. Como surgiu esse tema na organização do evento, Rosane? O núcleo encomendou dos arquitetos que falassem um pouco sobre a cultura catarinense, sobre aspectos do estado de Santa Catarina, ou personalidade, produto, cultura. Enfim, nós resolvemos falar dos vinhos de altitude do planalto catarinense. Nós, então, resolvemos intitular o espaço como o estúdio do Sommelier. Está tudo equipado também para que ele possa pilotar o fogão aqui do lado da mesa? Todo um espaço elaborado para que ele realmente possa receber, possa pilotar o fogão e possa proporcionar momentos de prazer aos amigos e familiares. A gente fez um mix de várias peças e vários produtos, né? Então, a mesa, por exemplo, trabalha com esse mix de um produto extremamente tecnológico, que é o vidro daimo, combinado com uma cadeira que faz referência ao design dos anos 50, 60. A linha está com tudo. Com certeza. E traz essa coisa do aconchego, da madeira, faz alusão a essa coisa. A madeira de demolição, né? Que a gente também linkou com todos esses produtos. Os apoios nas laterais da mesa. É, que fazem os apoios. Lembram muito também as madeiras das barricas. E para vencer essa mesa tão longa, duas pendentes. É, com certeza. E duas pendentes de Philip Stark para trazer toda essa modernidade e esse design de pão. E a adega está de pano de fundo da mesa. Não está exatamente clausurada no ambiente. Não, faz parte do cenário, né? O estúdio se compõe de uma parte que é para curtir a comida e a bebida e uma parte de estar. Nessa parte de estar a gente tem grandes estofados da estúdio, que são complementados peças de madeira certificada. Não, faz parte do cenário. Obrigado.